Olá, meu nome é Cláudia e esse é o Vlog Viajando com Papel e Tinta e no vídeo de hoje eu mostrei o que vem na minha caixinha de descobrir. Então, vamos começar? Infelizmente esse não vai ser um unboxing, porque eu gravei o unboxing, mas eu perdi o arquivo. Coisas da vida, não é mesmo? Mas como eu amo essa caixinha, eu vim compartilhar com vocês o que veio nela. Essa caixinha no meio de agosto e o tema dela é noite. E todo mês vem um cartãozinho de spoiler. Eu achei super fofo esse vampiro. As ilustrações do Scooby são fofíssimas e eu amo demais. Toda caixinha também vem um bóton. O bóton desse mês, então, é a Blue vestido de vampiro. Eu amo corujinha e a Blue é muito fofa. Veio o marcador desse mês. Só mais um capítulo, ou talvez dois. Nessa caixinha também veio essa almofada, super fofinha. Ótimo pra você colocar na viagem. Infelizmente agora não tá rolando, né, com essa pandemia. Mas assim que possível, partiu. Eu assino a caixinha que vem dois livros. E como o tema é noite, é claro que vai vir livros mais sombrios. Um dos que veio foi Contos de Suspense e Terror, do Edgar Allan Poe. Essa é uma coleção da editora Martine Claret. O livro vem com essa jacket, mas essa capa pra mim foi um arraso. Eu amei essa edição. Eu sempre achei muito bonita essas edições com a cara mais antiga. E ficou fantástico. Essa folha de guarda é maravilhosa. Eu gostei muito. A Martine Claret melhorou muito a qualidade das edições dela. Nesse livro a gente vai encontrar, então, Coração Delator, O Gato Preto, William Wilson, eu não sempre não sei esse nome, O Barril de Montilhados, A Queda de Casa de Ancha, O Pouso e o Pêndulo, O Enterro Prematuro, e vai contar também com uma apresentação e um pós-fácil da doutora Eliane Fittipaldi Pereira, que é doutora inglesa pela USP. E essas divisões de capítulos também, um arraso, com esses desenhos parecidos com a folha de guarda. Então, eles são muito bacanas. Eu não sei com relação à tradução, porque eu ainda não li, e também não li nenhum comentário. Mas a edição em si tá muito bonita. O outro livro que veio na minha caixinha foi Drácula. Eu já tinha uma edição de Drácula, da Pé de Letras. É uma edição bem simplesona, mas que eu comprei porque eu gostei muito da capa. Eu achei a capa em si muito bonita, minimalista, mas não tem como competir com essa daqui. Então, eu não vou ficar com as duas edições, eu vou acabar trocando a outra. E ficando com essa edição aqui, que é da editora Excelsior. Tem esse corte vermelho, a coisa mais linda. Essa folha de guarda, com esses moceguinhos, tá uma graça. Tá incrível. Meio chupiscado de sangue, tá até incrível. Tem essa folha de abertura da edição. Infelizmente, essa edição não tem nenhum texto de apoio, a gente já começa direto com a história. Eu gostei muito desse detalhezinho que eles colocaram nas divisões dos capítulos. Deixou a edição muito legal. No meio das edições aqui, a gente tem uns fatos simples que eu achei fantástico. Curti demais. Veio também essa luminária noturna, formada de estrela, o que é uma ótima, principalmente pra quem gosta de ler à noite. Ela fica bem em cima do meu travesseiro, então ela ilumina bastante. E é ótima pra ler à noite. Então, ajudou muito. Veio também uma velhinha, mas eu já usei ela. Minha velha já acabou, porque eu deixei ela acesa. Era de capim-limão. No momento, assim, que eu tava com passão de correria, de serviço, acabei usando toda ela. Na caixinha do mês de junho, cujo tema era lembrança, veio faltando alguns itens. Eu entrei em contato com o Scooby e eles enviaram junto com essa caixinha. Então, nessa caixinha também veio o bóton do mês de junho. Veio um marca-texto. Esse aqui é da Faber, nessa cor meio rosinha. Achei linda essa cor, gostei demais. Os marcadores, que também veio faltando na minha outra caixinha. Então é isso, esses foram os itens que vieram na minha caixinha. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!